Olá, aqui é o Charles do Treinamento Seja Consultor Agora e nesse vídeo eu vou falar com você sobre o primeiro passo para se fazer uma consultoria completa. Esse passo é importante porque é o primeiro contato que você vai ter com o empresário. Imagine que você foi demandado para fazer um trabalho de consultoria e você não sabe nada ainda da empresa. O primeiro passo é esse, é ter conhecimento do perfil do empresário, o perfil da empresa. E existem dois formulários que eu costumo aplicar nessa entrevista e eles vão estar aqui na descrição desse vídeo para você fazer o download e aí você já pode usar no seu primeiro atendimento. E esses dois formulários, eles contemplam perguntas essencialmente sobre o número de funcionários, faturamento, há quanto tempo a empresa está no mercado. Um desses formulários, eu chamo de formulário de identificação da empresa. Então, são basicamente informações da própria empresa, dos seus processos internos e de todas as características que são exclusivas ali daquele negócio. O outro formulário, que eu chamo de formulário de identificação estratégica, ele já faz perguntas relacionadas ao mercado em que a empresa está inserido. Então, envolve, por exemplo, informações sobre o número de concorrentes, a quanto tempo ela está naquele segmento, qual é a linha média de preços que ela pratica, se ela está mais ou menos na linha média de preços dos seus concorrentes ou se ela tem algum aspecto de diferenciação. Então, essas são perguntas-chave para se fazer num primeiro momento, porque assim você vai entender o negócio do ponto de vista do empresário, como é que ele, empresário, enxerga o negócio dele. E, claro, você, como consultor, também vai construir ali a sua visão. É natural que você consiga perceber ali coisas e necessidades que o empresário não percebe. Talvez você identifique ali necessidades que ele tem, que ele não sabe que possui aquelas necessidades. Então, é um momento-chave do andamento de um processo de consultoria, essa primeira entrevista e a aplicação desses dois formulários. Então, é com base neles que você vai produzir todas as outras ações. É importante também você ter em mente que, até para dar uma sugestão, para fazer um orçamento, muita gente pergunta como é que se faz um orçamento para um trabalho de consultoria. Você precisa saber o tamanho que esse trabalho vai te dar, qual é o tamanho dessa demanda. É preciso saber isso. E é nessa entrevista que você vai identificar aproximadamente o número de horas que esse trabalho vai te levar, qual é o esforço que você vai ter que fazer. Então, tudo isso, até para dimensionar um orçamento, é importante que você faça essa primeira entrevista. Então, todo o trabalho de consultoria, pelo menos dentro da metodologia da OICOS, começa com essa entrevista. E se você é aluno do curso de formação de consultores da OICOS, você tem acesso, por exemplo, a toda essa metodologia como franqueado. A OICOS te oferece um ano e meio de franqueamento inteiramente grátis. Então, se você é aluno do curso, ou pretende se tornar aluno do curso, vier adquirir o curso, você adquire, junto com a compra do curso, do treinamento, um ano e meio de franqueamento grátis. E aí você vai ter acesso a toda a metodologia de atendimento da OICOS. E esse é o ponto de partida. A entrevista com o empresário, para você ter ideia do perfil do empresário, o perfil da empresa, entender o modelo de negócio do empresário, para que você possa, entre outras coisas, formular até um orçamento. Porque se você não sabe o tamanho da demanda, o quanto aquele trabalho vai te demandar em horas, você não tem nem como apresentar um orçamento para o empresário. Então, esse é o ponto de partida. E ele é fundamental no processo de atendimento. Então, por hoje era isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado por vir assistir. Um grande abraço e até a próxima.